Muito bem galera, primeiro pôr do sol de 2019, 1º de janeiro, o dia está acabando já e hoje acho que é um dia que vale a pena refletir, porque se você tem um sonho, um desejo e quer que ele aconteça em breve, acho que hoje é o dia para você começar a fazer ele acontecer, não importa o que seja, seja um estudo, seja se mudar para algum lugar, seja se mudar de emprego, seja ter mais saúde, praticar mais exercícios, não importa, 1º de janeiro é certamente um marco, é um símbolo, é uma época boa para se começar a fazer algo, então pense naquilo que você queira fazer, pense em algo que de fato te faz feliz, algo que te move a ser uma pessoa melhor e comece desse dia em diante a fazer isso acontecer, do meu lado o que vai acontecer são, de hoje em diante vamos começar a postar vídeos diários para vocês, vídeos ou conteúdo com fotos, espero que vocês curtam por aí, paz, excelente 2019, vamos com tudo.